Bom dia, nós estamos aqui na segunda palestra do 25º de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e temos o prazer de ter a professora Maria Marinho Gilor, que falará sobre Sandbox Estado da Arte. Ela é advogada, professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, diretora de Conteúdo do Instituto Liberdade Digital, doutora em Direito pela Universidade de Paris 1, Panteon Sorbonne, mestra e bacharel em Direito pelo Unicef. Então é uma honra, é um prazer tê-la aqui conosco, professora Maria Marinho Gilor, que é especialista na temática e uma pessoa que certamente contribuirá muito com nos trazendo o estado da arte, como que está a questão do Sandbox Regulatório, que é tão dinâmica, professora, e certamente poderá nos esclarecer sobre esse ponto. Então passo a palavra para que possa fazer a sua apresentação, a sua palestra e posteriormente abrirmos para perguntas e respostas, agradecendo a gentileza de ter aceito participar desse evento. Muito obrigado, professora. Professor, eu que agradeço, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é um tema, não vou dizer que já está estabilizado na doutrina, é um tema que está em desenvolvimento, então acho que esses ambientes de troca, eles são muito ricos, porque permite a gente testar algumas hipóteses e aprimorar o nosso trabalho ao longo da nossa caminhada acadêmica. O tema de hoje, que eu trago para vocês, a convite do professor Márcio, para discutir o próprio conceito do que seria Sandbox, que é um conceito que está em desenvolvimento, ainda em construção, eu vou estar trazendo alguns dados para vocês que confirmam, pelo menos reforçam essa hipótese que eu estou trazendo, e discutir quais seriam os benefícios, quais os obstáculos, quais as dificuldades que a gente tem, que ainda não foram comprovadas, vamos dizer assim, quais foram os benefícios que ainda não foram comprovados, e vários ruídos que eu consigo identificar, tanto na doutrina quanto na utilização do instrumento por autoridades. Então a gente vai ver que o conceito ainda não está estabilizado, a gente não pode dizer que existe uma definição consensual na doutrina ou através mesmo da própria legislação dos estados sobre o que seria o Sandbox. E é nesse espaço aí de construção que o meu debate aqui com vocês vai começar. Pronto, professor, vou pedir para a gente ir passando. Obrigada. Então, onde que se insere essa discussão sobre Sandbox? Provavelmente, acho que todos vocês já têm aí uma bagagem sobre as teorias que envolvem a relação entre regulação econômica e a ideia da regulação através de instrumentos jurídicos. A gente sabe da ampla variedade de definições que o termo regulação carrega. E não é o meu objetivo aqui estar discutindo com vocês essas várias abordagens que se dá para a teoria da regulação, mas, sobretudo, focar em uma abordagem, vamos dizer assim, que tem se desenvolvido e é nesse espaço em que a discussão sobre Sandbox acontece. Então, é uma visão sobre regulação que tem uma forte integração com a ideia de inovação. Surge muito fortemente por conta de tecnologias agora emergentes. Tem uma confusão muito grande sobre diferentes ferramentas de regulação experimental. E parece que a regulação experimental, ela se traveste apenas, né? A única possibilidade que a gente tem seria através do Sandbox, que não é. E permite que a gente hoje, no momento em que a gente se encontra com o acadêmico, a gente possa dar uma contribuição relevante para a temática. Porque ainda são poucos os trabalhos, se a gente comparar com outros institutos, com outras ferramentas de regulação, que tem se pautado na questão do Sandbox em específico. Então, essa é uma ideia geral do espaço de construção que eu queria trazer para vocês. O próximo, professor. Já que eu tenho uma hora, eu não vou estar falando em todos esses pontos aqui. Então, para que a gente possa estabelecer sentido comum naquilo que a gente está conversando e a compreensão possa existir, apesar da divergência, eu estou trazendo a ideia de regulação no sentido bem abrangente. Então, como critério de comportamento e desempenho, desde que tenha mecanismos de monitoramento e de enforcement. Isso a gente, nesse sentido, eu estou querendo dizer que a ideia de regulação, não estou falando só naquela teoria clássica que é apenas o Estado, como ator que promove esse tipo de conteúdo normativo. Mas a gente também teria a possibilidade de autorregulação. Quando a gente trabalha, que é no contexto que eu vou estar falando sobre o Sandbox, nessa inter-relação entre regulação e inovação, algumas perguntas sempre pautaram esse debate. Se o Estado deve ou não regular, como ele deve regular, com a participação de quem ele deve regular, e, sobretudo, quando. E essa discussão sobre quando, eu acho que na abordagem da regulação experimental, a gente vem com uma resposta diferente para os dilemas que normalmente estão, que pautam essa discussão. Aí o próximo, professor. Vou tentar ser bem rápida nessa parte introdutória, por conta do tempo. Então, será que haveria um outro meio da gente relacionar inovação com regulação? Elas sempre apareciam... Obrigada, professor. Sempre apareciam como opostas. Então, se a gente regula, a gente necessariamente vai estar dando um desincentivo para a inovação. Então, a regulação era vista como um obstáculo. E a gente percebe, pelo menos na estrutura do que a gente chama de, hoje, essa abordagem experimental para a regulação, de que existe uma outra solução para isso. Então, quais são os dados que a gente tem que ajudam a gente a entender por que a regulação experimental oferece uma solução para os problemas da relação entre inovação e regulação? Número um, o desafio que a gente tem de tempo, em relação às tecnologias que vêm sendo introduzidas hoje no mercado. Para vocês terem uma ideia, para se alcançar 25% de difusão de uma tecnologia lá sobre eletricidade nos Estados Unidos, demoraram quase 50 anos. Então, quando o legislador decidiu trazer elementos, regras, e regular o setor, a prestação desse serviço, ele teve bastante tempo para verificar qual era o impacto que essa tecnologia tinha para a sociedade e qual seria o papel do Estado, o quão relevante ela seria em termos de infraestrutura, quais seriam os direitos dos consumidores. A gente teve bastante tempo. Então, esse tempo aí de quase 50 anos para que a tecnologia alcançasse 25% da população fez com que os instrumentos que a gente tem hoje de construção de políticas, sobretudo do âmbito do legislativo, ele tivesse um conjunto de dados práticos no momento em que fosse construir a legislação. Então, a gente vê que com o telefone, a cada vez mais as tecnologias e o tempo de difusão vai sendo reduzido. Chegando aqui um outro exemplo que a gente trouxe, reduzir smartphones, que a gente está há menos de 10 anos para um grau de difusão de 25% da sociedade americana. Então, o primeiro problema que a gente tem, será que a solução que a gente tem lá desde o século XVIII, século XIX, sobre a produção normativa, através do legislativo, ela atende a esse tempo de difusão da tecnologia? A gente percebe que, como a tecnologia vem sendo difunida em um intervalo cada vez menor, o tempo do legislador parece que está em descompasso com o desenvolvimento tecnológico. A gente não teria dados suficientes de teste para que, no momento em que a legislação fosse produzida, a gente tivesse uma certa confiança sobre a relação entre riscos e benefícios. O próximo, professor. Aí vem a questão do quando, que haveria um tempo. Se o legislador age muito antes, ele seria um obstáculo para o desenvolvimento da inovação, porque talvez a medida que fosse criada ela fosse muito restritiva. E como a gente ainda não saberia com um grau de certeza, ou um maior grau de certeza, qual seria a relação entre custos-benefícios, a gente teria, a tendência seria a gente ser mais restritivo e poderia estar aí inviabilizando o desenvolvimento de todo o setor. Essa seria a ideia. Se o legislador age muito depois, a capacidade dele agir, de apresentar, de ter um impacto naquilo que ele está trazendo como regra, ele reduz. Entretanto, a capacidade que ele tem de avaliar riscos e benefícios, ela aumenta. Então, a gente teria essa dificuldade entre o controle e a gestão dos riscos. Aí o próximo, professor. Então, o quando aqui ainda era importante. O outro ponto é o ponto que a gente ilustra naquele, eu ilustrei para vocês naquele primeiro gráfico, que é um ponto de ritmo. Então, o desenvolvimento tecnológico tem um ritmo, o tempo para a maturação, para o desenvolvimento de regras de natureza legislativa teria outro ritmo, que não estaria em compasso aí. Então, a gente sempre teria a lei ou a legislação um passo atrás, como sempre tem que ser do desenvolvimento tecnológico, mas, em razão do tempo de difusão dessa tecnologia, cada vez mais os instrumentos se tornariam menos efetivos. E esse é um problema que a gente teria para o Estado. Então, a gente chega no próximo, professor. Isso aqui é brevemente esse contexto. Então, essa discussão sobre si, como, com quem, quando, quando a gente está falando do uso de instrumentos de regulação experimental, a gente não está mais focado no quando, a gente está focado na qualidade daquilo que a gente vai estar fazendo. E a quantidade de informações que o regulador, ele detém, a ponto de poder desenvolver regras que ajudem e beneficiem o setor. Então, a ideia da regulação, ela não vem mais como um empecilho, mas como uma ferramenta de incentivo. Então, como que nós podemos utilizar das ferramentas de regulação como um mecanismo de incentivo à produção de tecnologias que atendam aos objetivos sociais? Não sei se vocês têm percebido, mas a discussão hoje sobre inteligência artificial é um bom exemplo. A gente fala que a gente quer desenvolver sistemas de inteligência artificial que sejam responsáveis, que eles sejam sustentáveis. Então, a gente já está dando um objetivo para que o Estado, de alguma forma, intervenha para a produção desse resultado. É o próximo, professor. Aí a gente pergunta, e se, aí vem a discussão, a gente pudesse utilizar os instrumentos de regulação como incentivo à inovação? E a gente pergunta que tipo de inovação o Estado vai estar colocando aí suas estruturas para estar incentivando. Para isso, e aí vem o próximo, a gente tem uma mudança de paradigma. E nessa mudança de paradigma, ela está muito associada à capacidade que nós temos hoje de coletar e também assimilar e extrair inteligência de dados. Então, aquela ideia da gente produzir um determinado instrumento regulatório e aguardar que os resultados cheguem e avaliar custos-benefícios anos e anos depois, se avaliarmos os custos-benefícios, esses custos-benefícios, ele não é mais compatível com a capacidade que a gente tem de gestão em tempo real de muitos dos dados que poderiam estar corroborando e trazendo aperfeiçoamentos para os instrumentos regulatórios. Então, a gente se pergunta, será que antes de a gente ter essa regulação que seria reativa, a gente não poderia ter uma regulação que fosse antecipatória? Antecipatória em que sentido? da construção dos instrumentos de regulação na medida em que a gente também vai aprendendo sobre a tecnologia. E aí, a gente tem um ponto que é um ponto de mudança na estratégia. Aquela estratégia de comando e controle em que o Estado detém todo o poder e cabe ao regulado seguir, se não seguir, será penalizado. Então, tem um desincentivo para não seguir essas regras. Ela parte para um sistema muito mais de colaboração e de codependência, que tem vários problemas que a gente pode estar agruindo aí a partir dessa identificação dessa codependência. Que seria o quê? O Estado, dentro das suas possibilidades, a gente observa, sobretudo em tecnologias emergentes, uma assimetria de informação. Então, enquanto o setor privado tem um conteúdo muito maior sobre a questão de riscos e benefícios, pelo menos para determinados produtos, sobre determinada tecnologia, naquele estado da arte onde ela se encontra, não é o mesmo caso para o regulador. Ele não detém todas essas informações sobre essa tecnologia. E para que o regulador consiga criar regras em um ecossistema com grau de previsibilidade e segurança para os consumidores e até para outros competidores, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar ter acesso a essas informações. Como que a gente pode estar criando, então, um ecossistema com regras que ajudem esse mercado a prosperar se a gente não entende exatamente como essa tecnologia funciona? E se a gente esperar muito tempo para essa tecnologia chegar ao mercado, a capacidade do estado de estar interagindo e produzindo os resultados que ele precisaria, ela reduz. E os riscos e danos aos consumidores, eles também seriam potencializados. Então, quando a gente fala sobre essa concepção de regulação experimental, a gente está utilizando de experimentos em uma pequena escala, a partir de tecnologias ou de soluções, não só tecnologias, mas soluções inovadoras que a gente ainda não tem ideia do impacto que isso poderia ter em uma escala maior, mas a gente faz a opção de fazer esse teste, coletar esses dados, para trocar informações com o regulado e quem está aí no desenvolvimento da tecnologia no seu maior nível. E a partir desse processo de compreensão e de aprendizado contínua, a gente vai estar produzindo um conjunto de regras que sejam adaptadas e também possam promover um incentivo à inovação para determinados objetivos. E isso impõe, pelo menos essa ideia do que se chama, tem se chamado de regulação antecipatória, a gente percebe uma série de nomenclaturas diferentes, tá, gente? A gente tem nomes como o ágil, a OCDE está utilizando muito essa nomenclatura agora, a gente tem governança 2.0, como eu disse para vocês, está em uma fase ainda de, ainda que não há consenso. Mas o que a gente percebe em relação a isso? A gente percebe que existe um papel do legislador, pelo menos do legislador, não, não, mas do regulador, no sentido aqui do infalegal mesmo, tá, de estar produzindo em conjunto e em contato e em colaboração, com os desenvolvedores dessas soluções inovadoras, um aspecto tanto de aconselhamento, de adaptação da própria regulação que já existe, que está em vigor para atender a essas especificidades, ou até mesmo antecipar para espaços ou locais ou tecnologias que não têm nenhuma regulação, ser o momento de você estar produzindo a partir desses conteúdos que vão sendo ofertados, dessas trocas que são realizadas a partir de ambientes pré-concebidos. E sobre esses ambientes que são pré-concebidos pelo legislador para essa troca é o que a gente vai estar falando hoje onde se insere a discussão sobre SEMPOLS. Quando a gente fala sobre regime jurídico experimental, tentando trazer para uma definição mais precisa, a gente, como eu disse, estamos no momento de construção conceitual. Então, tem autores que trabalham com a ideia de um regime legislativo, tanto no legal quanto no infralegal, em que existe uma condição temporária e também geográfica ou temática, onde uma determinada solução será testada por um intervalo de tempo e, a partir disso, conteúdos aprendizados serão alcançados que permitirão um aprimoramento dessa futura legislação ou regulação. quando a gente pensa nesse aspecto, acho que no conceito, sobretudo, da professora Sofia, para quem está trabalhando com o tema dela, eu acho que é importante a gente ter alguns cuidados. Ela fala muito sobre regulação, sobre ferramentas, regime jurídico experimental e ela coloca como experimento, não sei se vocês já também se debruzaram no trabalho dela sobre isso, ela coloca como experimento e como modelo algo que, para nós, aqui no Brasil, seria meio confuso. Por quê? Ela coloca as experiências, o que a gente teria aqui como uma competência, que é uma competência da União, a União, ela teria a oportunidade, teria a competência para estar legislando sobre determinados estados. essa competência, ela pode ser exclusiva, ela pode ser concorrente, ela pode ser complementar e os estados, a União aqui, daria este poder para que os estados pudessem, a partir de regras que seriam gerais, criar seus regimes específicos. Isso funciona muito numa lógica de Estado unitário, onde ela fez a pesquisa dela de como que esses seriam ambientes experimentais, para futuramente isso ser passado para todo Estado. eu não acho que seja o caso da gente, a gente não usa a palavra de regulação experimental quando o Estado diante da ausência de uma norma de natureza federal produz uma solução, a gente não entende isso como um experimento, né? Então, só tomar cuidado com aquilo que ela chama de experimental para aquilo que para a gente seria considerado como um experimental, a gente entende que está dentro das atribuições da competência de cada uma das esferas federativas, e apesar da gente poder estar utilizando dessa experiência como um exemplo, né? E a gente não entende isso como um piloto. A gente não estabelece um sistema de coleta de informações para ser compartilhada por todos os entes da federação ou então compartilhadas com a União para que a União depois venha tomar uma medida que fosse escalável. Então, acho que tem essa pequena diferença em relação à abordagem aqui. E na segunda é mais uma metodologia, que seria mais um processo para a gente estar coletando evidências em relação a custo-benefício. Então, não é nem uma abordagem, é um método para o próximo professor. Então, a gente vê aqui que tem uma série de definições, mesmo se existe uma nova abordagem, se é apenas um método, se são apenas ferramentas. aqui quando a gente fala de regulação experimental, então ela está nesse contexto de um ambiente antecipatório que visa o experimentalismo em todas as suas fases, o que significa que gera aí um dever para o legislador de fazer com que aqueles dados que são coletados ao longo do processo, eles subsidiem a nova ou a adaptação da regulação ou a criação de uma nova. Ele mostra que é um ambiente que é flexível, então, para o aspecto para o nível legislativo, isso não seria adaptado pela própria característica do processo, por isso que a gente fala muito no âmbito infralegal, a capacidade e a velocidade com que a gente pudesse estar alterando essas normativas. Exige um aprendizado constante do legislador, então, não existe um momento em que a gente vai começar a coletar os dados, os dados são coletados ao longo de todo o processo, e esses dados vão estar subsidiando a criação de novas normativas. E é um sistema baseado em evidências, então, qualquer alteração que tenha que ser feita na regulação, ela tem que ser fundamentada nos dados que foram coletados, não é apenas uma decisão projetiva de o que determinados autores acreditam que seria, ou a experiência de determinados estados, mas a própria experiência daquele setor que está sendo regulado, ele estaria aí fundamentando as mudanças na regulação, e ela parte do pressuposto de um ambiente de cooperação, onde há confiança entre regulador e regulado. Então, quais são os objetivos desse modelo? Identificar em um intervalo de tempo factível quais seriam os potenciais riscos e quais seriam os espaços para os desafios de regulação antes que essa tecnologia atinja um grau de difusão que dificulte para o Estado estabelecer algum tipo de controle e reduzir os danos para os consumidores. Ela prevê o objetivo de desenvolver soluções que sejam adaptadas, então, que nem o peso da regulação seja excessivo, nem a proteção do consumidor ou dos mercados seja insuficiente. Ela visa estar lado a lado com o inovador, fazendo com que haja um espaço de aconselhamento e de aprendizado ao mesmo tempo, tanto para o regulador quanto para o regulado, e um ambiente de produção de dados contínuos, em que permite essa flexibilidade, mais uma flexibilidade que tem aí a sua fundamentação nos dados coletados. Quando a gente fala sobre instrumentos, aqui a gente tem uma discussão, uma confusão muito grande aqui no Brasil. Muito grande, eu vou estar explicando para vocês mais lá na frente de onde que vem essa confusão. Vem da própria lei. A lei, ao meu ver, confunde termos, o que vai tornar muito difícil o diálogo daqui para frente, se nenhum ajuste for feito. a gente tem várias modalidades, várias ferramentas de regulação experimental. O sandbox é um deles. Então, a gente tem sistemas de sandbox, sistemas de prototipagem, laboratórios de inovação, testbeds para a gente poder testar, por exemplo, sobretudo na área de proteção de dados. Eu vou estar falando sobre cada um deles. E a sunset clause não necessariamente é considerada como um instrumento de regulação experimental, porque nada mais é do que um instrumento normativo que já tem a sua data de vigência limitada. Se não há um sistema robusto de coleta de dados, de melhoria e de processo de aprendizado, eu não enquadraria isso por si só como um ambiente de experimentação. Certo? Essa definição aqui, essa tipologia, ela foi apresentada pela União Europeia nos estudos que fizeram para poder estar embasando um novo programa deles de incentivo à inovação, sobretudo na área digital. E o que eles identificaram como ferramentas de experimentação que teria, se o objetivo, eles forjaram, criaram, perdão, essa tipologia a partir da finalidade. Então, se a finalidade, a natureza, ela é mais tecnológica da inovação que eu estou testando, ela entraria nos testbeds. Por exemplo, eu posso estar utilizando de um ambiente que o meu objetivo é verificar a eficiência de determinada tecnologia. Então, vamos imaginar que eu queira utilizar da infraestrutura do Estado para poder testar carros autônomos. E, para isso, esse teste, ele vai ser feito primeiramente pelo software para verificar como que esse software funcionaria num ambiente simulado. Então, eu posso estar compartilhando o Estado, estar compartilhando uma infraestrutura que eu tenho acesso em relação aos dados. E aquela empresa, aquelas empresas inovadoras que querem estar disponibilizando carros autônomos aqui para a sociedade, eles vão estar utilizando dessa estrutura para testar o seu software. A ideia é melhorar a eficiência desse software. E pode haver aprendizados no nível regulatório de dizer em que medida a estrutura que a gente tem hoje, quais seriam os desafios dessa estrutura comportar essa nova tecnologia. Então, poderia entrar aqui, mas seria algo residual. O foco aqui mesmo seria a eficiência da tecnologia que está sendo testada. Quando a gente está falando de laboratórios, aqui o teste não é só simulado. O objetivo é o coletar informações não sobre a infraestrutura e sobre a tecnologia em si, eficiência, mas a relação que ela tem com os consumidores. Então, os consumidores dão suas opiniões em relação àquele teste e o regulador, querendo ou não participar, ele vai estar identificando ali possíveis direitos que poderiam ser atingidos e quais os riscos que esse consumidor teria e o que precisaria ser adaptado naquele momento. Mas também, aqui, o objetivo ainda é residual. A ideia é adaptar o produto a uma necessidade do consumidor e as suas características. Depois, a gente está falando sobre outras técnicas de experimentação que têm um aspecto regulatório mais evidente. E aí, a gente entra com o sandbox. A gente tem sistemas de piloto, a diferença entre o sandbox regulatório, o que eles chamam de projetos piloto. Seria muito mais que o projeto piloto, ele tem uma definição muito mais restrita para ser aplicado. Enquanto o sandbox, ele é mais abrangente. Ele pode ter várias modalidades, acolher diferentes setores. Eu posso ter um sandbox que seja em cooperação com duas, três autoridades, com autoridades nacionais e internacionais. A gente pode ter transfronteiriço. tem várias possibilidades aqui. Enquanto do projeto, esse piloto aqui, ele seria para um teste específico de uma determinada tecnologia, um determinado setor, ele é muito mais restrito do que a primeira categoria. E o último, a gente está falando do que a gente chama aqui de prototipagem. Que o que vai estar sendo testado não é a tecnologia em si. O que vai estar sendo testado é uma solução normativa de natureza infralegal que tem muito mais um aspecto de voluntário e de participação também dos entes regulados para testar se aquela nova regulação que deseja se colocar para todos, se ela funcionaria, quais seriam seus defeitos, quais seriam seus pontos que funcionaram e aquilo que precisaria ser adaptado. Então, dito isso, professor, nesse contexto que a gente está vendo, essa é uma das tipologias. A gente tem diferentes tipos de tipologia. Tem muitos autores que, ao meu ver, confundem o que é sandbox com prototipagem, como se fosse uma fase do sandbox. A gente está nesse momento ainda de, vamos dizer aí, de luta no campo, querendo pensar aqui em Bourdieu. tem vários campos querendo, vários autores aqui querendo definir e ainda não há um consenso, não há um vencedor. Para que a gente possa falar sobre a ideia de sandbox, então, eu digo que a gente tem um referencial que é comum, que foram, que a gente pode estar incluindo como o sandbox para o setor financeiro. Então, começa essa discussão, essa inovação regulatória a partir do setor financeiro no Reino Unido e, ao longo dos últimos anos, a gente percebe a quantidade. Isso aqui é só, esse é um estudo do Banco Mundial de 2020, 2020, final de 2020. E eles mapearam o sandbox só na área de fintech, só para o setor financeiro. E vocês percebem aqui que já existe um crescimento na utilização dessa ferramenta. Mas existem vários problemas que decorrem desse histórico. Por quê? O sandbox, quando pensado para o setor financeiro, ele tem algumas características, características essas que não são repassadas, ao meu ver, para o conceito de sandbox, para outros setores. Aquele mesmo risco que a gente corre quando um produto chega no mercado e a gente associa o produto à marca. eu dou o exemplo de maisena. Todo mundo associa maisena, que é a marca, ao produto amido de milho. Mas, amido de milho, a gente tem várias empresas que oferecem amido de milho. Isso não significa que seja a maisena. Maisena é uma marca específica. Então, a gente acaba associando um nome como se fosse definidor de toda uma gama de produtos. E qual o problema aqui em relação à definição de sandbox, tendo como referência o setor financeiro? A gente está falando de um setor extremamente regulado. E quando a gente fala de um setor extremamente regulado, o uso dessa ferramenta experimental é utilizado muitas vezes para derrogar determinadas obrigações que teriam uma barreira de entrada para alguns atores e também para testar essas tecnologias que teriam muita dificuldade de chegar ao mercado se não tivesse esse espaço de aconselhamento contínuo também. E verificar se aquela regra que já existe, que já vem sendo aplicada, ela faz sentido para essa inovação que vai entrar no mercado, que pode entrar no mercado. Então, a gente está falando de um setor extremamente regulado em que a retirada, a derrogação de determinadas regras faz sentido. Não é o caso e por isso muitas vezes a gente associa o termo sandbox que para ser considerado sandbox deveria haver alguma medida que deveria ser derrogada, senão não é sandbox. Então, tem autores que utilizam desse exemplo do setor financeiro e incluem como uma característica indispensável para ser configurado sandbox essa derrogação, o que eu não acredito. Então, acredito que esse ambiente de experimentação é um ambiente que tem características que a gente consegue definir e essa não seria uma delas. então, tentando construir aqui o conceito com vocês, vou tentar ser um pouquinho mais rápida, mas vamos tentar juntos elemento por elemento. Então, o primeiro seria um instrumento de experimentação regulatória, e como instrumentos ele vai ter critérios de comportamento, de regulação, comportamento e desempenho, vai ter mecanismos de monitoramento e mecanismos de enforcement. Ele é um sistema que parte de uma concepção colaborativa, é o próximo, que ele vive a cooperação de os índices regulados e o regulador, aqui, sobretudo, na simetria de informação sobre o desenvolvimento dessa nova tecnologia, e o regulador que gostaria de entender como aquele serviço ele poderia, no futuro, ser regulado pelo regulador. Então, ali existe uma troca de informações que garante para aquele que está investindo em uma inovação a maior segurança e para aquele que quer regular conhecimento sobre o desenvolvimento e o funcionamento daquela tecnologia. Então, é um espaço que permite teste, inovação aqui, a gente não está falando só de inovação de produto, a gente também está falando de inovação de processo, de abordagens, no sentido mais amplo do sentido de inovação. Ele, um elemento indispensável aqui é o fator temporal, porque a ideia é testar num espaço, num ambiente restrito, como que funcionaria aquela inovação para a gente adquirir conhecimento necessário para estar embasando ou uma futura, um conjunto de regras que podem ter de variadas naturezas. A gente pode estar falando aqui de regras que têm uma função cogente, a gente pode estar falando de um guia de boas condutas, a gente está falando de um manual com explicações, perguntas e respostas aqui do regulador, tem várias possibilidades aqui como produto final, mas a ideia é que seja durante um determinado período de tempo que seja um ambiente real, tem muitos que ainda podem colocar como simulado, mas eu entendo que ser um ambiente real aqui seria relevante, a partir de um plano e de um projeto específico. Então, para ser considerado sandbox, a gente tem que ter um grau de segurança, porque a gente está falando também aqui de um ato que vai vir da administração. e esse grau de segurança, eu tenho que saber qual é o objetivo que eu preciso atingir com aquele sandbox, qual a justificativa para isso, por que eu vou estar dando essas condições e gerando essas condições especiais para determinados setores ou para quem usa determinadas tecnologias que podem vir a competir com mercados que já estão estabelecidos. Então, eu preciso de uma justificativa para isso, como substitutivo esse produto pode ser. Eu tenho que identificar quais são os benefícios para a sociedade, não pode ser só para o inovador, para que o inovador coloque essa inovação no mercado, mas quais seriam os benefícios da sociedade ter acesso a essas informações antecipadamente. Quais são os mecanismos que eu vou estar coletando os dados? Aqui, tão importante, mais importante do que os dados que eu vou estar coletando, é que perguntas eu quero fazer, porque isso vai estar guiando, sobretudo, o foco que eu vou estar dando para aquele sandbox. Quais são os instrumentos de monitoramento que serão utilizados? Os instrumentos de avaliação, nada impede, gente, que ao longo do processo identifique que aquele instrumento que foi pensado previamente, ele não atingiu os objetivos que foram imaginados e que possa ter algum tipo de adaptação, mas a estrutura que foi pensada é para atingir aquele objetivo, não pode ser ao longo do processo, então tem que ter uma reflexão e um trabalho anterior do regulador nesse sentido. E como as experiências, o grau de transparência aqui, como esses dados vão ser compartilhados? E aqui a gente tem uma informação que é importante, nem todos os dados que são compartilhados num sistema de sandbox, eles precisam ser, o grau de transparência não é 100% com o público. E eu vou lembrar aqui das experiências que a gente tem com o setor farmacêutico, em que o sistema de proteção, o sistema de testes para verificar se um medicamento é eficaz e ele produz mais benefícios do que malefícios, o risco no uso desse produto, faz com que esses dados de testes sejam protegidos contra a concorrência desleal, porque aquela empresa que testou daquela testagem não teve um custo para isso e seria considerada uma concorrência desleal que outra empresa utilizasse desses dados para a qual ela não contribuiu e reduzir o seu preço final de produto porque não incorporou aquele custo que foi uma obrigação do regulador. Então, nesse caso aqui, existem determinadas informações que podem ser consideradas como informações sigilosas. E aí, cabe nesse processo de construção de confiança também que a gente determine sistemas que estão, informações que estão protegidas por propriedade intelectual, segredo de negócio, identificar aquela informação que seria relevante para o regulador, mas que não poderia ser disponibilizada para o público. Ela deve ser necessariamente monitorada por uma autoridade competente, lembrando aqui no Brasil que a gente tem várias instituições que não são, não tem a natureza de agência regulatória, mas agem como autoridade competente para alguns mercados, deve ter, desde o início, salvaguardas apropriadas. Então, caso, no teste, quais são os riscos que a gente não consegue admitir? E caso chegue a esse risco, qual será a resposta que será dada? Se aquele cenário acontecer. E envolve também um apoio contínuo do regulador, para que ele possa estar provendo as respostas para as dúvidas que foram trazidas por aqueles que integram o projeto. E aqui, nesse item que eu falei para vocês, que é o item que tem muito dissenso, qual seria o papel dessa suspensão? Ela é uma condição inevitável ou ela pode gerar características? Existe em sandbox que tem esse tipo de derrogação, existe em sandbox que não tem esse tipo de derrogação. Eu acredito que o sandbox não precisa desse item como um item indispensável. O que a gente vai estar avaliando se exige ou não a necessidade de suspensão de alguma medida depende muito do nível de regulação pré-existente, do nível do desenvolvimento daquela tecnologia e do próprio objetivo do sandbox. O próximo, professor. Então, eu cheguei, esse conceito aqui que eu estou desenvolvendo foi o conceito que cheguei até agora. Como eu disse, ainda é uma construção em desenvolvimento e eu coloquei todos esses elementos que eu citei para vocês aqui como parte integrante da definição. Então, é um instrumento de experimentação regulatória, viabiliza a testagem de determinadas inovações em um formato de colaboração em um ambiente real que tem um número limitado de participantes e também de impacto durante um determinado período de tempo e a partir de um projeto específico que contém um conjunto de salvaguardas, mecanismos de monitoramento e é organizado e coordenado por uma autoridade que seja competente para tratar desse tema. Pode ser uma ou mais, isso vai depender do formato do sandbox. Para vocês terem ideia como aquela diversidade que a gente tem de nomenclaturas, o Banco Mundial ele ainda tem uma tipologia para sandbox. Então, a depender se for focado na criação de políticas se for focado na construção de um produto ou de uma inovação e aí a gente está falando alguns fazem até a distinção entre sandbox regulatório e sandbox operacional quando o foco é só no desenvolvimento da tecnologia e não da regulação. É temático, então eu posso ter um tema que congrega às vezes muitos setores ou pode ser setorial ou com outras jurisdições que exigem uma transferência. Esse é da OCDE já é um outro tipo de tipologia. Veja só, ele separa só para sandbox regulatório. Ele separa se for com os regulados só privados, se for híbrido, privado e público. Depois, ele ainda determina se for por objetivo testar uma tecnologia, uma legislação, uma regra específica, se é genérico, de repente é para o setor e vocês vão vendo como há uma diversidade de estruturas, até para a nomenclatura que a gente está utilizando. Professor, o próximo. Quando a gente está falando sobre a estrutura e quem participa, quem são os atores que são convidados para esse processo, a gente tem o regulador que vai estar ou os reguladores se estiverem no projeto conjunto que vão estar monitorando e estabelecendo as regras do que vai estar acontecendo naquele ambiente. A gente tem uma participação ativa, a gente tem que decidir de quem vai estar provendo essas informações, quem são os setores, por exemplo, se o meu objetivo do sandbox é criar sobre inteligência artificial na área da saúde, e eu quero entender como que os dados sensíveis estão sendo tratados, não sei, pode ser um objeto do meu trabalho, entender como os sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados com esses, quais são os riscos para a utilização desse serviço, eu tenho já um setor bem definido, eu já sei dentro dessa cadeia de tradução o que seria interessante ter como experiência, eu estou falando só de laboratórios, eu estou falando de hospitais, quem que vai estar provendo essa cadeia de informações, quem são os players nesse mercado, e um elemento que a gente tem discutido muito em razão da relação de cooperação entre regulador e regulado, que pode ser capturado ao longo do processo, vamos colocar assim, muito tem se falado de um déficit de legitimidade desse processo, como se a discussão antes sai do legislador, onde tem ampla participação popular em tese, para ser feito pelo regulador, então, em que medida a gente teria um grau de transparência sobre o desenvolvimento dessas novas regras e qual seria a participação da população nesse sentido, então, uma das possibilidades que tem se aventado é que nessa estrutura a gente acabe criando instituições observadoras, por exemplo, de proteção do direito do consumidor que participaria ao longo desse processo, teria acesso a essas informações, estaria acompanhando o desenvolvimento do próprio sandbox, e isso é um ponto ainda que nem todos concordam também. Para o próximo professor. Ai, ficou errada ali. E no Brasil, como é que essa discussão tem sido feita? Eu já estou passando o meu tempo, mas é porque eu comecei um pouco antes, vou precisar só de mais de três minutinhos. A ideia de experimentação no Brasil não é uma ideia tão nova assim. Entretanto, se vocês forem analisar a lei de liberdade econômica, sobretudo as regras infralegais decorrentes da análise do impacto regulatório, vocês vão verificar que a avaliação ainda é uma avaliação em que opõe inovação e regulação. Como se a gente tem que identificar o quão será, se a limitação pela regulação, qual o impacto, se ela é muito restritiva ou não é restritiva. Então, ao meu ver, apesar de ser já um passo em favor da coleta de dados e que a gente possa ter decisões que são mais fundadas nos dados da realidade do que de suposições, ela ainda parte de uma concepção entre regulação e inovação como opostos, mas já foi um passo à frente. O próximo, professor. Onde que o sandbox aparece? Ele aparece aí no marco das startups. E a minha grande questão aqui com o uso do termo é que parece pela leitura que ambiente regulatório experimental seria um sinônimo de sandbox regulatório. e eu entendo que a gente está falando de um ambiente, a gente pode ter outros ambientes de regulação experimental que não necessariamente seriam sandbox. E daí a dificuldade que eu acho que isso vai ter no futuro para a gente estar trabalhando, por exemplo, com sistemas de prototipagem, com laboratórios de inovação, o resultado que a gente tem disso que não seria considerado de natureza regulatória. Dentre os critérios que a própria legislação já trouxe, ele colocou que os critérios aqui a gente está falando de uma ideia de igualdade. Como é que a gente seleciona os nossos participantes? Então, a gente teria que ter critérios e todos aqueles que integrassem, então, que a gente fizesse um check sobre aqueles requisitos teriam condições de participar do processo. A duração também deveria ser já especificada e o alcance da suspensão e incidência de normas, se fosse o caso. Se fosse o caso. Vamos imaginar que a gente tem um sandbox como o da NPD agora para a IA. A gente não tem uma regulamentação específica para a IA. Que tipo de regra a gente estaria tirando? Não faria muito sentido, pelo menos para mim. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa sobre condições para que o sandbox possa ser utilizado, é uma previsão legal que permita às agências, os entes que têm essa possibilidade de estar criando regulamentos, possa estar utilizando isso como exige, então, tem uma previsão legal. Há necessidade de uma abertura de edital, de espaço para consultas públicas, isso tem que ser um elevado grau de transparência sobre as regras. Determinar se haverá ou não derrogações, isso também tem que ser avaliado em que medida essa derrogação não contribui de maneira desproporcional para que outros agentes que já trabalham naquele mercado não sejam tão desfavorecidos. E a gente ainda está num processo de construção sobre o que é que pode ou não pode fazer o regulador. Acho que são discussões que a AGU está tendo, o TCU, se haveria ou não a abertura, quando a gente está falando sobre o marco legal das startups, uma das perguntas que eu ouvi já em um dos seminários é, mas não é para as startups? Será que a gente poderia ter outras empresas que não startups que participassem do sistema? E eu entendo que sim. Eu acho que até tem uma inovação legislativa interessante que o Brasil está dando uma olhada que é o regulamento, a proposta de regulamento da inteligência artificial na União Europeia, que um dos elementos que ele coloca é que deveria ter um espaço privilegiado para as startups, mas ela não é o único de startups. A gente pode estar trazendo outros agentes que muitas vezes para o regulador vai estar provendo informações que são muito relevantes. Não adianta a gente pensar em desenhar uma solução regulatória normativa apenas para startups. É para a solução que tanto empresas grandes quanto startups podem estar provendo para o mercado. Então, acho que o interesse do regulador de participar desse tipo de processo é poder coletar essas informações e identificar em que medida determinada solução ela impacta muito negativamente empresas pequenas ou empresas grandes e como poder fazer a dosagem dessa ferramenta. É isso, professor. Eu vou deixar o de prototipagem talvez para um outro dia por conta do horário, né? Mas aqui vem algumas críticas que têm sido feitas sobre o sandbox há muita politização do seu uso como se fosse uma inovação a pessoa quisesse criar algo mas não vem com um sistema prévio e robusto de regras específicas de objetivo de mapeamento de setor não tem um estudo prévio que passa com que esse esforço também tem um custo bastante elevado ele produz os resultados que são esperados aguardados dele. Muitas vezes tem um término prematuro então às vezes para eu poder coletar dados de verdade que possam subsidiar uma futura regulação eu preciso de um intervalo de tempo porque a amostra ela vai ficar insuficiente a depender do tempo. avaliações insatisfatórias ou seja a metodologia não foi bem empregada a pergunta que queria se responder também não foi bem definida o formato não prevê um grau de transparência e compartilhamento dessas informações com a sociedade então esses são vários e vários várias críticas que tem sido feita a ferramenta e que a gente ainda pode aperfeiçoar. Professor eu acho que eu vou encerrar aqui não vou continuar com os outros a gente ainda teria mais uns 15 e 20 eu acho e fica para uma próxima oportunidade onde eu posso estar discutindo aqui com vocês caso vocês desejem um projeto que eu conduzi junto com outro colega sobre a prototipagem e a gente fez isso aqui no Brasil teve um outro projeto ao mesmo tempo no Uruguai testando uma solução normativa mas fica para um outro dia e aí envolve uma outra ferramenta muitíssimo obrigado professora Maria Devossi Pinto Marinho realmente é um tema tão inovador novo que quando nós ouvimos uma palestra que resume todos os caminhos e dá uma categorização lógica sobre os diversos tipos de experimentalismos isso é muito importante para colocarmos os conceitos nos seus devidos lugares então foi muito interessante a palestra eu passo a palavra para o Matheus Farias fazer o seu questionamento bom dia pessoal bom dia Matheus professora apesar de achar que é sempre válido trazer esse dinamismo para a gente propor buscar coisas diferentes e tal nesse sentido a senhora não consegue avaliar visualizar algum ambiente que seja muito improvável fazer este experimento no caso do sandbox ah eu acho que o sandbox não foi feito para todos ele tem não é uma solução não é uma bala de prata para todo tipo de regulação não sei se foi essa a provocação Matheus me corrija se eu estiver errada e por isso eu acho que a ferramenta a gente precisa entender para que ela serve quando ela serve né porque senão a gente vai estar utilizando uma ferramenta que apesar de nova não é porque é novo que é melhor né não é porque é novo que é adaptada então onde que a gente viu que o uso do sandbox ele é útil né ele produz melhor ele produz resultados que compensam o seu esforço a gente vê isso muito em setores em que existe uma tecnologia emergente ainda pouco conhecida em relação aos seus riscos e benefícios a gente vê um além do desconhecimento né dessa simetria de informação por parte do do regulador a gente vê que existe uma série de soluções que vão decorrer do uso dessa tecnologia e pode estar afetando determinados setores então o nível as empresas qual o nível de desenvolvimento tecnológico dessa nova tecnologia também então seria produtos que estão em desenvolvimento e que devem chegar ao mercado né num intervalo de tempo não muito longo mas curto e que precisariam de algum tipo de aconselhamento também para que ele chegasse no mercado com o menor risco de produzir danos para os consumidores então não é para todos os ambientes que isso funcionaria né e eu vejo o sandbox muito também Matheus como um elemento de testagem de uma solução né então a gente tem uma solução de natureza tecnológica ou a gente pode ter uma solução de procedimento mas eu quero verificar o impacto disso num grupo pequeno antes que esses efeitos eles possam ser compartilhados por todos então deveria haver essa relação de custo-benefício e a outra pergunta que a gente pode fazer é tem como eu regulador ter acesso a essas informações de outra forma que não através desse sistema de colaboração né elas já estão à disposição o quão difícil seria acessar essas informações eu acho que são todas perguntas que fazem parte porque é bastante custoso né a criação de um sandbox Muito obrigado professor nada Matheus não sei se eram essas se ficou alguma coisa com dúvida foi a leitura que eu fiz da sua pergunta ficou muito claro muito obrigado nada acho que tem não ser a ordem acho que é Fernanda bom dia professora consegue me escutar muito bem Fernanda bom dia então eu queria saber na sua opinião como como incentivar para que de fato essas inovações em curso no âmbito privado elas sejam levadas ao campo da regulação estatal por meio desse sandbox regulatório existem várias estratégias né então a gente tem que entender aquilo que é mais relevante né para a sociedade primeiro é o primeiro elemento né não são todas as tecnologias que vem sendo que estão em desenvolvimento que gera para o legislador ou para o regulador o interesse de intervir né então a gente tem que identificar pelo menos por parte do legislador aquilo que seria considerado o mais relevante né que teria um maior impacto no intervalo de tempo que ele consiga também absorver informações normalmente o sandbox ele agora para tecnologias emergentes tem sido muito utilizada para o legislador capturar informações que eles não detêm vou dar um outro exemplo vou dar um exemplo para você que não tem sido utilizado que eu acho que é um grande erro né quantas tentativas a gente já teve para regular as redes sociais a gente teve vários projetos um esforço legislativo gigante né a gente tem aí pelo menos há uns 5 ou 6 anos projetos de lei que visam de alguma forma regulamentar ou estabelecer como como uma conduta que não seria acolhida pela sociedade desinformação né discurso de ódio e a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essa essa responsabilidade ou essa chegue à luz do dia não é verdade então esse para mim é um exemplo interessante que poderia ser objeto de um sandbox para que a gente possa ter como resultado uma regulação que que funcione porque a gente está falando de limitar ou de alguma forma gerenciar a liberdade de expressão de 200 milhões de pessoas né sem ter testado antes nenhuma ferramenta eu acho isso um pouco preocupante né a gente não sabe e aí a gente vê muito nessas discussões com as plataformas qual seria a capacidade técnica de determinadas sugestões que estão sendo feitas no nível legislativo então a gente tem aí um limite da própria arquitetura né então esse é um exemplo que eu traria que poderia ser objeto de um sandbox e reduzir o risco de uma regulação que fosse ou ineficiente porque não atingiu o resultado desejado ou que limite um direito como uma liberdade como uma liberdade de expressão de maneira demasiada perfeito obrigado acho que é a Ana Beatriz né isso bom dia professora Maria bom dia vocês me escutam tá baixinho eu escuto bem tava bem baixinho mas agora tá te escutando melhor eu queria agradecer o professor por trazer esse tema pra nossa palestra a gente já havia conversado em algumas aulas ainda presencialmente sobre sandbox foi tema do concurso pra especialista de regulação de serviços terrestres da ANG juro foi que legal muito legal eu me senti muito entusiasmada quando vi a proposta do tema da da redação e gostaria de ter tido essa palestra desde o momento de contato previamente antes mesmo do concurso né pra acionar algumas questões que me me atingiram até mesmo durante a prova dentro da proposta que a ANT3 traz sobre o uso de sandbox seria o uso da inteligência artificial no monitoramento de uma frota ferroviária legal e essa inteligência artificial traria acesso e dados no monitoramento da frota em dados mesmo que a ANT3 se mostre limitada a ter acesso a isso e organizar mesmo a estrutura diária da da frota e que essa empresa pudesse fazer possíveis aprimoramentos uma gestão de rotas minimizar alguns custos operacionais e aprimorar a qualidade de serviço e aí me suziu vários questionamentos porque o uso de inteligência artificial pra mim nesse contexto é necessário a gente já tem um georreferenciamento pra localização da nossa malha ferroviária no Brasil mas eu fiquei um pouco instigada com a produção de dados e um dos pontos que eram propostos pra essa redação era o impacto nesse acesso aberto aos dados que seriam se tornariam públicos e pra além do acesso público como um todo um querido de transparência e assim ficou durante muito tempo na minha cabeça essa temática eu fiquei voltando a estudar esse ponto até por não encontrar segurança no uso de inteligência artificial num contexto geral mas não na dinâmica da questão dos transportes terrestres dos transportes ferroviários então era isso eu queria que a senhora pudesse me dar uma luz olha só que legal nossa fiquei muito feliz aqui com o seu comentário até saber que o tema está sendo discutido aí como critério de ingresso né então o que significa que a escolha de perfis que estejam voltados também pra novos instrumentos né essa abertura de espírito isso eu fico bastante feliz que uma das dificuldades maiores que a gente tem agora com ferramentas de regulação experimental é exatamente a questão cultural né em que medida a nossa os nossos servidores e a própria estrutura normativa que rege ajuda a ter esse espaço de constante aprimoramento da própria norma né de você estar recebendo os dados e esses dados serem aí o motor na sua pergunta né em que medida a gente não tem nenhuma regulamentação sobre o uso de sistemas de inteligência artificial ainda no Brasil se como que vocês iriam estar utilizando desta tecnologia para esse objetivo qual o grau de segurança que vocês teriam para o ajuste desse sandbox pelo que eu entendi é isso é isso mesmo não sei se eu se a minha leitura foi correta é isso tá corretíssimo eu acho que nesse caso é um caso muito específico na Beatriz eu não teria problema de dizer que a ausência de uma lei né e eu vou estar criando algo que eu não teria competência eu não vejo dessa forma eu vejo que a gente está aplicando uma tecnologia né para um objetivo específico que é da competência da agência né e como que esses dados eles vão ser utilizados acho que o grau de transparência aqui é talvez seja testado no sandbox até por uma questão de segurança né da frota de eu não sei em determinadas situações poderia haver um risco de segurança é saber que tipo de informação valeria a pena ser compartilhada que seria necessário para gerar transparência que tipo de informação seria desnecessária por duas razões porque a gente desinforma com muita informação né se a gente coloca muitos dados as pessoas que são desnecessárias a gente a pessoa que busca essa informação ela vai ficar tão submergida na quantidade de informações que ela não vai acessar aquilo que ela precisa não vai conseguir nem identificar aquilo que seria relevante para ela então acho que tem o uso do sandbox pode ser interessante para isso às vezes vocês não vão saber nem o volume de informações que vocês vão estar recebendo com o uso desse sistema novo então talvez seja uma das perguntas né qual a quantidade de informações qual seria a capacidade que eu teria que ter até mesmo tecnológica para estar abrigando isso quanto tempo eu tenho que guardar essas informações né quais seriam os setores que seriam que eu poderia estar compartilhando ou não essa informação dentro do próprio sandbox como que os os entes regulados se eles poderiam ter acesso ou não talvez a inteligência provocada por essas né promovida pelo esses dados poderiam ser vendidos em um determinado momento se o objetivo fosse por exemplo para a eficiência né da de quem tem a concessão de repente para estar aprovando esses serviços eu não sei vieram muitas perguntas aqui na minha mente que eu acho que um sistema de sandbox ele poderia estar ajudando porque vocês ainda não têm vocês não receberam esses dados né vocês seriam ainda a primeira experiência no recebimento desses dados e o que que esses dados poderiam estar aportando então eu acho que num primeiro momento no desenho que eu vejo eu não vejo nenhum problema pela inexistência de uma regulação sobre inteligência artificial nada que inviabilize a existência do 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 trabalho o que tem e aí a gente teria que tomar cuidado é em relação aos dados que serão coletados né não vejo até agora nenhum dado pessoal né pelo que você traça aqui não vejo nenhum dado de natureza pessoal né o que a gente verificaria seria como que essa coleta de dados aconteceria é para que função né e que pergunta sobretudo você vai estar querendo fazer para que esses dados possam estar provendo para vocês informações que ajudariam vocês no futuro né eu 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 tentaria organizar a coleta de dados com essas perguntas né que dados é essas esse instrumento ele é capaz de fornecer que dados seriam relevantes que dados seriam relevantes para o consumidor quais aqueles que deveriam de alguma forma ser protegido ter um grau de segurança aí sobre o transporte de determinados produtos ah e como que a inteligência que vai estar surgindo desses dados eles seriam utilizados para a constante melhoria do próprio do próprio sistema que vocês estão criando ah e que controle né vocês estão buscando em relação a isso é me vieram muitas perguntas aqui viu essa é a graça da gente poder estar trabalhando com para nós que somos pesquisadores né você perguntar você quer dado a gente vai dizer assim quantos eu posso ter né a gente vai ter muitas perguntas a questão é o objetivo né que essa medida ela visa alcançar obrigada professora e boa sorte ah vai dar tudo certo vem a Bruna de Melo por favor oi Bruna oi 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 Bruna agora tá muito se puder colocar a boca mais próxima do microfone melhorou sim melhorou então algum tempo eu tenho estudado algumas questões relacionadas à inovação na administração pública e o que me perpassa é que hoje a gente tem até um arcabouço normativo até robusto né em relação a esses novos instrumentos né tanto nessa questão do ambiente regulatório mas por exemplo soluções inovadoras e os demais instrumentos trazidos pelo para complementar do marco legal da destatação só que a minha percepção é de que isso ainda é muito desconhecido né assim e principalmente o que me o que me carece é que eu trabalho no governo do Distrito Federal e minha percepção é que por exemplo dentro do Distrito Federal ainda é mais desconhecido ainda apesar de a gente ver alguns movimentos de óculos como por exemplo o TCU né fomentando a utilização disso porque existe ainda uma cultura grande de aversão ao risco né então tem até a questão do apagão das canetas né então a gente tem a gente tem um gestor com medo de inovar porque a inovação é sinônimo de risco né e eu acho que tudo também está muito envolto né a questão da mudança do ecossistema de inovação né então eu fico me perguntando né porque outro dia eu escutei aqui um gestor do IOTIC né que é o Parque Tecnológico do DF justamente colocando para os órgãos olha aqui a gente tem um ambiente para sandbox enfim só que eu vejo realmente uma falta né de comunicação entre esses esses órgãos né entidades enfim sociedade dentro do modelo agora que já está a quinta sexta com a hélice né e aí a minha questão é para a senhora o que que a senhora acha né que poderia de fato dar um pouco nessa questão dessa desse desconhecimento né e qual que seria o papel da universidade né para olha dizer assim eu posso servir enquanto não mecanismo né mas como um apoio realmente dentro desses desses novos instrumentos ah legal nossa concordo inteiramente com você quando você fala sobre a disseminação né a gente tem uma legislação que que traz a possibilidade e o instrumento é ainda não é não está sendo utilizado de acordo com o seu potencial né mas a gente tem que lembrar também que existe uma dificuldade é muito grande de natureza cultural como você bem falou né apesar né dos esforços aí também do TCU né em estabelecer alguma segurança com explicando né como será interpretado determinados dispositivos é a gente vê que a inovação ela é muito pessoal não é institucional às vezes você tem um servidor né um conjunto de servidores que é abraçam esse desafio e tentam criar né essas estruturas dentro dos seus órgãos mas a gente tem muitas situações em que uma vez que aquela pessoa mudou de local não isso não foi institucionalizado isso não foi absorvido né então a gente tem essa primeira dificuldade acho que a segunda dificuldade é a gente fazer um estudo prévio né também para identificar que tipo de setor que tipo de de solução ela deveria ser privilegiada naquele intervalo de tempo e isso é uma parte de inteligência né que muitas vezes vocês percebem que os órgãos não se conversam né então a gente não tem diálogo para entender algo que poderia ser útil e e ter um impacto relevante para diferentes áreas outro ponto que me chama atenção diz assim como que as universidades podem ser úteis eu acho que a gente está numa fase ainda de construção de definições ainda acho que a universidade ela tem um papel de explicar os institutos de trazer estudos que demonstrem boas práticas né servir de modelo para o uso e a outra parte que eu acho que é muito importante a gente entender que existem vários outros instrumentos de experimentais em favor da inovação que não é só o sandbox e aí eu vou dar um exemplo para você que tudo é esse um exemplo simples muitos municípios e estados estão falando sobre smart cities da importância da gente ter como é que a gente vai estar trabalhando os dados e como que esses dados aí com o uso de sistemas de IoT como é que vai estar sendo compartilhado e a gente ainda não tem pelo menos eu não vi nenhum em grau de desenvolvimento alto uma ideia de como o Estado por exemplo vai estar criando ambientes de testagem com a sua infraestrutura de dados por exemplo trânsito o DF tem uma série de informações sobre o trânsito e como funciona o trânsito no DF não é isso a gente tem essas informações vamos imaginar que eu queira testar aí meus carros autônomos é um exemplo louco será que a gente tem ambientes de testagem que permitam essas empresas testar num ambiente aí controlado e ainda que seja simulado determinadas soluções eu acho que a gente pensa muito numa tecnologia que está lá na ponta que já vai entrando no mercado mas eu acho que a gente tem um papel de redução de risco e até de estímulo para inovação quando a gente cria infraestruturas também que são compartilhadas então essa ideia do laboratório essa ideia desses testbeds desses espaços onde a gente pode estar testando e treinando sobretudo quando a gente está fazendo inteligência artificial que a gente pode estar testando algumas das soluções eu acho que é um espaço de desenvolvimento tanto para municípios quanto estados quanto o governo federal um outro espaço que eu acho também muito propício é o de regtech então que a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia para ajudar no controle e monitoramento e a gente pode estar testando essas tecnologias nas nossas diferentes atividades e isso pode ser também um protótipo algo que vocês que o estado vai estar testando não é só esperar que o privado venha nos procurar eu acho que é criar um ambiente de inovação que seja favorável às próprias funções do estado o estado como inovador não só como um ente que capacita a inovação ou permite a inovação ou facilita a inovação para os demais porque não ser o próprio estado ser um dos seus primeiros próprios clientes nesse processo eu tenho certeza que se a gente fizesse uma pergunta para os servidores como é que sua vida poderia melhorar no exercício do seu trabalho eu ia dizer assim olha eu tenho 50 bases de dados que eu tenho que olhar uma a uma e eu queria que tudo ficasse num só o que não faltam são ideias falta colocar essas ideias junto com as soluções Muito bem a última pergunta é da Isabela Mariana por favor Olá Isabela Olá bom dia professor Márcio doutora Maria Dalvesi parabéns pela palestra gostei muito da última pergunta da Bruna sobre esse receio dos gestores de inovar e pegando o gancho a minha dúvida é que considerando a criação de novos modelos de negócio como previsto na lei complementar 182 como as fintechs estão se beneficiando do ambiente regulatório experimental do sandbox para impulsionar inovação e oferecer soluções financeiras mais eficientes o que que está em fomento e que nós podemos esperar dessas instituições de mudança nas transações e operações financeiras ótima pergunta eu vou só aproveitar que eu acabei não falando uma coisa para a Bruna que eu acho que é importante Bruna eu acho que a gente parte do pressuposto muitas vezes que a lei quando foi criada o servidor já estará capacitado para poder fazer e colocar em prática todas aquelas opções né então a gente também tem que incentivar né a gente também tem que treinar a gente tem que criar essas oportunidades né eu digo o estado tem que treinar sobre essas essas inovações e como a gente vai estar utilizando tem que ter algum guia de boas práticas que você vai estar pegando vai estar implementando algo que seja como modelo para não gerar um custo muito grande para aquele que está querendo inovar e dentro do próprio estado e outros sistemas de premiação né qual o incentivo que eu tenho eu servidora de sair da minha da minha zona de conforto e tentar desenvolver algo ou trazer algo na minha na minha instituição então acho que existem outras formas também de incentivo que podem ser aplicadas quando a gente fala sobre a pergunta aqui de Isabela né de Fintech a gente está falando de um dos primeiros exemplos de sandbox aqui Banco Central traz junto com a SUSEP né a organização que trabalha com seguros tentando tornar o ambiente financeiro além de mais eficiente mas com um número maior de atores né a gente tem um mercado ainda concentrado né pra prestação de determinados serviços e o que eu acho que o Banco Central tem feito muito bem né ao longo dos anos se a gente for ver as primeiras iniciativas a gente tem na figura do Banco Central né um espaço de testagem eu acho que a gente ainda não consegue não consegue visualizar todas as inovações que virão a seguir com a maior com maior compartilhamento de dados né em relação às nossas atividades financeiras confesso pra você que não é essa área de minha expertise né são várias regras que incidem aí no mercado financeiro né para além da solução tecnológica da solução que é a solução do Sandbox o que eu o que eu aprendi com o o Banco Central com a experiência do Banco Central estudando Sandbox é que existe um espaço ali de confiança que foi gerado entre os autores atores então que é um ambiente favorável para a inovação o segundo o mercado do Brasil existe uma justificativa muito boa para o exercício e para o esforço de Sandbox porque ainda é um mercado muito concentrado tem muitas barreiras de acesso para vários dos atores trabalhar em determinados segmentos então isso seria também uma justificativa que ajudaria a fazer mais mais legitimidade até para o próprio desenvolvimento do Sandbox eu acho que a gente ainda teria um espaço muito maior para desenvolvimento mas eu acho que a gente está numa curva de aprendizado né e a tendência é que esse tipo de instrumento ele se torne cada vez mais usual tem alguns espaços que isso é considerado como de fluxo contínuo então você não é que você vai abrir um edital para determinados tipos de serviços convidando né os interessados a participar o interessado a participar de Sandbox traz a novidade e provoca a autoridade isso num sistema de fluxo contínuo então eu imagino pelo menos essa minha a minha ideia que diante da experiência que já foi acumulada pelo Banco Central a tendência é que esses espaços de inovação sejam cada vez mais presentes né e da própria constituição mesmo do banco da sua própria finalidade pelo menos é essa esperança que eu tenho obrigada lembrando que a inovação nunca vem só do privado né Isabela só para deixar claro aqui o Banco Central já inovou em várias outras áreas né e trouxe para a gente várias soluções então só para a gente não achar que o regulador ele aguarda o regulado trazer a inovação muitas vezes a inovação está vindo do próprio regulador e essa eu acho que foi a parte mais interessante aí das experiências com o Banco Central muito bem muito obrigado professora Maria Pinto Marinho eu acho que Gilona eu agradeço muito a sua palestra foi muito esclarecedora muito interessante para todos nós que somos da área jurídica um novo instituto ele gera sempre possibilidade de interpretação inclusive com a ideia de que mesmo não sendo um elemento essencial a possibilidade de suspensão de disposições normativas regulares faz com que tratamentos de exceção possam ser restritos exclusivamente aos casos descressos de sandbox e isso é um argumento jurídico que não existia antes do sandbox não teria como se se trata trabalhar o tema dessas limitações de núcleos essenciais de direitos fundamentais e coisas desse tipo então o tema do sandbox sem dúvida é um tema importantíssimo para o avanço para o avanço da nossa ciência e não poderia ter sido melhor a exposição didática completa percusciente da professora Maria Marinho Gilou então agradeço novamente em nome do núcleo de direito setorial regulatório professora pelo seu tempo a sua generosidade a sua gentileza e evidentemente a última palavra é sua eu que agradeço pela oportunidade de estar discutindo aqui com vocês que venham outras oportunidades para a gente poder estar discutindo o sandbox tanto aqui na UNB como aqui no Mackenzie nas instituições de vocês acho que como toda solução nova que ingressou no ordenamento de maneira recente a gente tem uma série de dúvidas e possibilidades de crescimento como eu estou num ambiente acadêmico eu acho que eu termino com um convite para todos aqueles que estão querendo estão pensando num problema de pesquisa estão querendo escolher uma área de contribuição talvez essa seja uma área de contribuição que ainda carece de muitos estudos e que você poderia diante das suas experiências a gente viu aqui a Ana Beatriz que já está com essa experiência dela na NTT que poderia estar trazendo uma visão também acadêmica sobre aquilo que você vive bem vivenciado e assim contribuir para que o tema continue sendo objeto de evolução então nós acadêmicos aqui que estamos compartilhando esse espaço a gente também tem esse dever e todo mundo fica às vezes se perguntando meu Deus qual o problema que eu vou que eu vou estar debatendo qual vai ser minha contribuição e fica aqui então meu convite gente para por mais medo que a gente tenha de estar desenvolvendo temáticas que existem pouca literatura existe também um grande benefício que é um benefício criativo de você poder ter uma contribuição que venha aportar algo para o estado da arte e eu fico à disposição de todos vocês caso se interesse em continuar com essa discussão em outros espaços e aí eu fico à disposição